Música Bom, o bagulho vai ser assim moro, como esse jogo ajuda, não tem como colocar Tornado com 6 homens, 3 pra cada lado Então eu vou de Elimination Chamber, que vai ser um pouco diferente, mas vai ter como, vou deixar o Santino mesmo, de Randon Quem pediu foi Gabriel Gomes Borges, e eu não apresentei né, e aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo Então, vamos lá cara, eu vou deixar tudo aleatório, eu vou cortar aqui pra não ficar enrolando, só escolhendo carinha Então, vamos lá Vamos lá, eu não comecei em primeiro Beleza Vamos ver o que ele tem Ele está colocando esses educadores Ele foi capaz de reversar isso Oh, isso pode ser isso aí E o Triple H tem o movimento Caraca Pô velho, que sacode O bicho já está ferrado É tão estranho narrar isso aqui sem estar jogando Caramba, rapaz apressado Eu sou o Santino Fica se perguntando Aliás, nem precisa dizer que todo mundo viu É, eu queria indicar um canal do meu parceiro que ele pediu aqui O Aranha Vlogs, cara Ele começou, faz pouco tempo, está fazendo um vídeo sobre WWE e outros assuntos É, mais vlog em si, né Porque olha o nome do canal, né cara Olha o nome do canal E ele fez a intro pra mim, o comecinho Não, essa aqui passa depois Aqui está o School of Games, ok Pô, quero entrar, mano Isso não é desafios impossíveis, cara Preciso entrar e me lascar contra os bons, contra os ruins Eu não deveria ter deixado o random Eu deveria ter colocado o primeiro Mas assim, dá uma sensação diferente, né Quem está se ferrando é o Dary Young Pô, mas está demorando para entrar, hein Aí, foi, nossa, foi falar Foi, nossa E aí está o reversal do Dary Young Vamos ver quem é Soltino Dary Young já daqui a pouco vai para o caixão, né Vai para o caixa, é vela Sai daqui É, já, nossa, é um golpe nosso Um golpe já foi o amor de escada monstra Isso, cutou com o Brock Aí depois ele vem pra cima de ti Aí fica dois contra um Caraca, eu me ferro por causa de um reversal Esse vai embaçar Não, cara Caraca, velho, já estou amarelo Atira Nossa, cara Santino Bicho de papelão, mano Eu já estou Nossa, já vou para o amarelo Dary Young é melhor, eu acho, hein Acho que o Santino é o pior de todos Mas em questão de durabilidade Eu não sei Nos outros atributos Isso Quando eu consigo fazer da bosta, velho Aí lasca o bagulho aí E a gente não estoura no norte Aí, bati pro lance Agora, agora ficou bonito, hein Três do cara contra dois dos nossos Agora ficou mais desafio impossível Bom, sem... O bom dos desafios impossíveis É que no final das contas A gente sempre faz alguma coisa Às vezes, né, como na luta do grilo A gente faz muita bosta Mas no geral A gente até que não vai mal, não E é difícil ganhar um desafio impossível É muito difícil Para quem se pergunta, cara A maioria que eu ganho é a menor sorte Porque o jogo, às vezes Dá um hop break ali, né Às vezes acontece Eu tenho que tomar cuidado Para submissão Porque o Santino parece que é muito bosta nisso Então Se eu tomar uma É... É caixa Já era pra mim Caramba, meu Para de fazer o reforço Eu não deveria ter de Undertaker Eu acho que ele foi a pior escolha De todas Para ir pra cima Eu não sei se fui eu Mas isso foi até o cara Aí A gente sabe pinfall fácil Agora tá mais equilibrado Três contra três Mas, né O time dos caras Né Tá um pouquinho diferente Tá um pouquinho mais fácil Ué, tipo Ah, eu sei que o Trippoy Tinha saído O bicho tava moscando Foi pro outro lado Depois voltou e... Nossa, o... Deixa quieto A posição do Santino Tava muito estranha Caraca Ignorância Ele vai tentar fazer pinfall de novo Quer ver? Ah, não Eu jurava que ele ia fazer Aí, reversal Cadê a vida do Undertaker? Ah, nossa Do Undertaker tá muito suave Velho Não tem como Como é que eu venci O primeiro desafio Contra o Undertaker? Ele vai muito reversal Nossa Eu falei Man Enfim, né Nem Eita Era pra bater em outro Campeão Derrubar ele aqui Acho que eu vou Eu vou pra cá Porque aqui Deve tá mais de boa Porque É mais vazio, né Ali tá muito bagunçado E também Aqui temos outras coisas Pra ajudar A ferir as inimigas O ruim é que Se eu tomar um pinfall É Enfim, né O Undertaker Não precisa Demonstrar só Eu só falei Não precisa demonstrar Obrigado de nada Ué Caraca Dois seguidos Só a gente Não tá fazendo T-Fall o Undertaker Estranho, né Acho tão bizarro Quando você dá um golpe Depois aparece o reversal Não Que nem Nossa Eu expliquei Expliquei É um negócio totalmente diferente Do que aconteceu É Aparece um reversal Aí o cara não bate Depois ele te gira E dá um golpe E o reversal Aparece de novo Confunde a cabeça Porque você acha que Você errou ali Já foi Dane-se Bora pra próxima Vamos tomar um golpe E esperar o pinfall O pinfall O reversal O próximo golpe Ah Já Nossa Já tá melhor, né Já perdemos um Vamos lá, Santino Eu acredito Vai ter copa Que bosta Ah, lascou É caixa E eu vou pro saco Cadê o O Javier O Javier Ajuda A máquina Nunca ajuda Velho Ah, pessoal Se ele vencer Conta pra mim também Não tem ninguém dizer Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Provavelmente ele vai pro saco Agora Mas Aí Pô, que equipe boa Quando vai perder um Foi tudo de uma vez Vocês viram a sincronia De Brock De Brock Lesnar De tripleto Segundos Moto Interativo Tripleto É, cara Vocês tem que pedir uns negócios Menos filho da mãe Pô Tem o outro lá É, eu tenho que apanhar pra caraca Tomar três pinfall Pra depois Ver se eu consigo vencer Não tem que tá vivo Pô, os caras estão inteirando Antigamente era O cara Tá o cara Conta o cara Se ganhou, ganhou Se não ganhou Vamos pro próximo Agora não O bagulho Tá tomando outra Proporções E eu pensei que Minha dicção Tá falhando muito De um tempo pra cá Eu não consigo Começar a frase Sem me errar Tá bizarço E o Undertaker De repente Virou um cara Da paz Virou um cara Totalmente tranquilo Totalmente sereno Totalmente amigável São essas Conamorações bizarras Mas É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Um abraço no braço E até a próxima Valeu E